Este vídeo é um oferecimento de Zag Games, jogos de PS3, PS4, Xbox One, em mídia digital. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo pra vocês mais um vídeo de Mass Effect Andromeda. Nossa, Mass Effect Andromeda galera, estamos aí com mais um gameplay, espero que vocês gostem aí galera. Estou gostando muito do jogo, lembrando que não se esqueçam de apoiar com o seu like galera, apoiar a gente aí, tamo junto e é nóis. E vamos lá dando continuidade. Galera, lembrando que no último episódio a gente pegou esses caras aqui, vamos fazer uma varredura aqui. É cara, não tem nada. Beleza, tem mais um corpo aqui. Para abrir o menu, vamos ver o mapa. Beleza, vamos abrir o mapa. Ó, temos um ponto, um ponto né, um lugar pra gente ir. E neste lugar com certeza não vai ser bolinho não, vai ser difícil. Mas vamos lá galera. E esses raios, essas estáticas aí, tá meio complicado cara. Mas vamos lá. Vamos lá, vamos chegar no lugar ali. Lembrando que esses raios, ele dá dano cara. Eu achei até legal. Vamos nos nossos... Ô louco velho, para aí, calma aí meu. Calma aí cara, vamos devagarzinho aí. Vamos, vamos ir com calma, vamos de boa cara. Vamos ver se a gente acha. Equipamento aonde cara? Não estou vendo equipamento nenhum. Cadê? Ah, está aqui. Opa, vamos aqui cara, vamos interagir. O sensor atmosférico ainda funciona, com certeza. O que você vai fazer tiozão? Galera, o pessoal perguntou se ela dá pra estar fazendo live no final de semana, cara. Eu não sei como é que vai estar a situação, vai depender muito da internet se ela vai estar funcionando, né. Isso cara, inimigo ali cara. Redshot fi, toma. Redshot. Cara, o cara jogou uma granada lá e não... Bicha de aço velho. Os bichos é de aço, Joe. Como é que é? Quando aparecer e tal, não sei o que, eu não vi galera. Não deu pra ver ali o que ele pediu pra gente estar fazendo. Olha só. Camarada, o nosso parceiro ali está metendo safa em todo mundo e eu estou aqui, ó. Cara, a arminha dela é bem, bem ser vergonhinha, hein, cara. Ai, o cara vinha pra cima, velho. Eu não acredito que estamos fazendo isso. Você não conseguiu. O parceiro nosso ali morreu? E aí, cara? Por que tu foi morrer, meu irmão? Oh, meu Deus do céu. É tão triste ver quando a pessoa... Galera, teve um patch de atualização que resolveu o problema dos rostos dele, pelo menos foi o que a empresa disse, né? Espero que tenha resolvido, cara. Aquelas caras cômicas lá, bem da hora, bem da hora, show de bola, show de bola. Dá pra... Não dá pra fazer a barredura, vamos sair do scanner. Galera, eu acho que devia ser... Olha, pressione pra olhar, tá. Ah, eu tenho que olhar o que, cara? Apareceu um botão aqui, cara? Apareceu um botão, não? Apareceu seis vir aqui, ó. Ah, tá. E agora? E agora, cara? É isso aqui? Cara, eu não entendi. É pra subir ali... Ah, tô queimando! Tá pegando fogo, bicho! Passei, ó. Tem um lugar aqui pra ir. Isso? Bagulho deu uma... Parece que deu uma ativada no bagulho aqui, cara. Tomei perdido aqui, galera. Não vou mentir pra vocês, não, cara. Tá pedindo pra mim vir aqui, cara? Ah, vou embora. Vambora, vambora. Onde é o objetivo? O objetivo é lá, cara. Quando você aperta pra ele olhar, ele vai pra lá. E aqui, sobe. E sobe, cara. Vamos subir aqui, então. Só que é aquela situação, galera, ó. Você tem que chegar bem devagarzinho aqui, ó. E ver aqui, ó. Aparecer o botão pra subir, cara. Ó, um erro bem grave aqui, ó. Ó. Deveria... Tipo assim, ó. Aí, ó. Subiu. Toca lá no... Sobe, filho de uma mãe. É, galera. O bagulho aqui tá complicado, cara. Tem que subir ali, ó. Ah, tá mostrando ali. Não tem jeito. Ah, tem que usar o scanner. Obrigado, cara. Porque não avisou que era pra usar o scanner, cara. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos fazer o scanner no outro ali. Cadê o outro? Tinha um outro ali, não tinha? Não. Vai precisar mesmo ir pra frente, galera. Ih, mano. Vamos subindo, vamos subindo. Aí sim, galera. O bagulho tá ficando chique, hein. Cadê? Opcional. Não, investigue... Os sinalizadores. Over there. Nossa, tem sinalizadores, cara. Quer dizer, tem missões opcionais. Missões secundárias. Então... Vamos lá ver os sinalizadores. Que isso? É, eu ouvi um barulho aí, cara. Você ouviu também? É o cachorro, véi. O cara manda granada mesmo, cara. Não tem dó não, cara. Então, vamos fazer o scan desse negócio aí. Não tem sinal de tecnologia, mas lógico, né? O animal, né? O animal. Quer dizer, o bicho sai da terra, assim, tipo, do nada. Pá! Tô saindo da terra, filho, de uma égua. É, vamos apertar o X pra recarregar a arma, cara. Caraca, velho. Tô sem arma, sem munição. Não tem lugar pra pegar munição. E aí? Vamos lá, vamos lá. Vamos dar uma explorada aqui. Galera, o que vocês estão achando do jogo? Deixa nos comentários aí, cara. Porque é o seguinte. Pra mim, tá sendo um jogo pica, cara. Olha só a munição, cara. E aí, cara? Como é que eu faço pra recarregar? Isso? Isso. Cê é louco, velho. Caraca, velho, o bagulho aqui tá zique, hein? Os alienígenas tão cabreiro. Vamos trocar de arma, cara. Vou usar essa aqui, cara. Consegui uma arma melhorzinha, galera. Vamos só no toquinho, só no totózinho. E o cara não desperdiça a granada, não, cara. O cara... Que isso? O cara quase matou eu, cara. O cara quase matou eu, velho. Só no joelho, só no joelho. Ah, cê é louco, velho. Vem com graça, não. É só no joelho, mano. É, por incrível que pareça, nós quase se lascou, hein, tio? Eu quero saber, galera, que tem aqui, ó, com uns itens aqui pra tá pegando. Não sei se isso daqui é... É alguma coisa, assim, que dá pra gente tá utilizando, mas vamos que vamos, mano. Tem um poderzinho dela aqui. Vamos usar outra arma aqui. Cara, esses raios também são bem complicados, cara. Cair no meio do pé da orelha já era, tá ligado? Esses dias alguém perguntou pra mim, onde é que é o pé da orelha, metralha? Sei lá, cara. Pegando fogo ali. Cara, nós vamos ver o objetivo secundário agora, cara. Nós vamos ver os sinalizadores, tá? Porque, mano... Tá ligado, né? Vai vir cachorro aí? Sem dados. Estamos sem dados aí, então... Opcional, investiga as ruínas alienígenas. Cara, só tá aparecendo uma missão secundária aqui, cara. Cara, eu tô ouvindo barulho pra tudo quanto é lado, meu irmão. Olha lá, tá 81 aqui. 81 metros aqui, a gente já acha aqui, ó. Tá vendo? Tem um outro ali que é quanto? 98 metros. E agora? Onde eu vou? Buscar zonas. Deixa eu abrir o mapa aqui, galera. Aqui, ó. Opcional, encontre... Encontre gear. Tem mais outro opcional aqui. Tem missões principais... Principal aqui. E tem mais um tanto aqui, cara. O bagulho é louco, velho. É muito, é muito... É muita missão pra pouco metralha, velho. Que isso, cara? Posso passar aqui? Cara, é agora. Eu tava indo num lugar ali e achando... Cadê? Tem uma missão secundária aqui. Aqui, ó. Aqui é do lado. Aqui, ó. Cadê? Ó, tem uma aqui. Uma aqui. Vamos lá, cara. Vamos lá, vamos andando aqui. Que isso, velho? Olha só. Olha só, cara. Tô explorando. Vamos explorar. Até agora eu não achei mais vida alienígena, então tá de boa. Deixa eu abrir o mapa aqui. Cara, as missões secundárias passou tudo, cara. Eu tinha um aqui atrás. Eu marquei o ponto. Eu vou atrás dela, cara. Eu preciso de uma missão secundária aqui, ó. O cara ficou até esperando lá. Vamos lá, vamos lá. Ô, louco! O raio passou que passou lambendo, hein? Deixa eu ver se tem algum item aqui, cara. Olha que lugarzinho show, cara. Ó, aqui, ó. Olha! Cadê o cara, mano? Já era. Só na cara. Só na fuça, mano. Sai daí, ó, vagabundo. Sai daí, ó. Sai daí, mijão. Sai daí. Ô, falei pra você sair. Ô, louco! Que isso, cara? Você vai bater em mim, mano? Vai bater em mim? Vai bater em mim? Vagabundo. Você é louco, velho. Que isso, cara? E aí, meu irmão? Tudo bem? Suave. Só vem aqui pra salvar o maluco. Só vem aqui só pra dar um. Aí, galera. Ele sobe, ó. Quando você encosta aqui. Mas é meio bugado isso aí, cara. Não gostei, não. Tem que ser um pouquinho mais ágil. Vamos pra outra missão, então, galera. Vamos ver aqui. Cara, tem missão pra caramba. Vamos aqui nessa aqui? Essa aqui? Vamos ver essa aqui. Vamos marcar esse destino aqui, que não é modo destinidor. Vamos lá. Aqui, ó. Destino nosso tá aqui, galera. Vamos usar tudo que a gente tem aqui, galera. Vamos chegar até esse destino aí. Depois que a gente chegar nesse destino, aí já era. Tá ligado? Vamos colocar a arma. Ficar meio atento aqui. E, galera, graficamente, o que vocês estão achando aí, galera, do grafo? Olha só, cara. Dá uma olhada nesse bagulho aí. Quando os raios vão cair, galera, eles avisam antes, ó. Ele dá... Ó, você viu? Ele tipo faz aquela poeirinha ali e fala eu vou cair aqui, tá ligado? Chega aí, não. Depois a gente... É, ó. Um tipo de caverna, cara. Mas não quero um tipo de caverna, não. Quero ir ali, ó. Aí a gente vai no tipo de caverna, cara. A gente vai lá. Caraca, velho, vai, morre! Nossa, headshot! Vem mais alguém aí? Ah, pacote acelerador, agora que eles começaram a dropar alguma coisa, galera! Agora! Tá ligado, né, mano? Objetivo... Será que era esse o objetivo, galera? Acho que era esse o objetivo. É, também não gosto disso, cara. Também não gosto, mas a gente tem que estar aqui, tá ligado? Olha lá, munição já coletada, já estamos no esquema. Então, galera, eu vou estar finalizando o vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado.